O Grupo de Teatro Construção está com inscrições abertas para atores com ou sem experiência. Para falar mais sobre esse assunto, que eu converso com o diretor teatral, Ricardo Calisto. Ricardo, fala pra gente qual é o objetivo, então, desses testes. O grande objetivo desses testes, na realidade, seria a gente estar selecionando atores que possam compor o elenco do Grupo Teatro Construção, justamente para promover, resgatar o teatro na cidade de Lavras. Claro, serão atores com experiências que estarão trabalhando a princípio já nos espetáculos e os atores sem experiência seriam trabalhados através de cursos para que se preparassem e formassem parte do elenco novamente. E o grande barato dessa história é que o Grupo Teatral começou aqui em Lavras, né? Com certeza. Na década de 70, em 1975 aproximadamente, Homero Carvalho Faria deu início a esse trabalho de fundação do Grupo Teatro Construção. A partir de 1978, o grupo passa a ser oficializado e, então, passa a atuar profissionalmente. E a gente tem uma longa trajetória de grandes espetáculos pelo Brasil inteiro. Fala para a gente como que serão esses testes. Tá. A princípio, o teste teriam que se fazer inscrições, tá? Na Casa de Cultura. É necessário que preencha uma ficha, leve uma foto 3x4 e, assim, pegue um texto para que seja decorado. No dia do teste, o candidato passará por entrevista, passará também por teste vocal, improvisação, leitura cênica, encenação e encenação do texto decorado. E só então, a partir desse momento, ele será ou não selecionado para atuar no GTC. E o teste já começa no próximo domingo, né? Isso. Seria dia 27 de fevereiro, tá? A partir de 14 horas, aqui no Teatro Municipal. Os selecionados serão informados o horário específico em que estarão fazendo esse teste. Obrigada, então, Ricardo, pela entrevista. Lembrando, então, mais uma vez, que as inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura. Mais informações pelo telefone 30094-4181. Kellen Assis, para o Universidade Notícias.